Tem que correr, tem que suar, tem que maquiar Tornar, musculação, respiração, atropofão Tornar, tem que enxergar, tem que dobrar, tem que encaixar Tornar, um, dois, três, é sem parar, faz uma fé E não chegando, quero se dilegar, não quero dar o sol Dormir a dia, de um dia em baixo, e de um dia em baixo E não chegando, quero se dilegar, não quero dar o sol Dormir a dia, de um dia em baixo, e de um dia em baixo E tem que enxergar, mais, ser, um, dois, três, é só do sol E tem que enxergar, mais, ser, mais, primeiro Tudo só se mostrar, mais, ser, meu, do céu Dormir a dia em baixo, e de um 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 dia em